Como que o setor de telecomunicações avalia as medidas fiscais adotadas pelo governo Dilma e os impactos principalmente em programas que estariam por vir como banda larga para todos? Desafios enormes. O setor de telecom é um dos setores mais taxados no Brasil. E essa taxação, obviamente, incide sobre aqueles que têm mais dificuldade de fazer o seu pagamento, o seu acesso às novas tecnologias. O programa Banda Larga para Todos tem como objetivo levar banda larga para todos. E ele vem com uma incoerência muito grande nesse momento em que a lei do bem, que trazia uma desoneração dos principais pontos de acesso da população, que é o terminal do celular para acesso em banda larga, e nós colocamos 55 milhões de novos acessos em banda larga móvel no ano de 2014, nós perdemos essa desoneração agora e vamos lutar e vamos trabalhar para que ela não se encerre. Porque fica uma questão absolutamente incoerente ou esquizofrênica de você ter um esforço para levar tecnologia para o cidadão mais pobre, para aqueles que ainda não têm, e ao mesmo tempo se retira o benefício de se comprar um telefone mais barato. Ou seja, são desafios enormes que nós temos, que além desta cadeia que afeta diretamente a população e que a população sente, há questões da possibilidade do aumento do Fistel, que nós trabalhamos fortemente para que isso não ocorresse, porque também iria provavelmente retirar uma população do tamanho do Piauí da base de celulares brasileira. A modificação do Pisco Fins, cuja criação, cuja ideia é extraordinariamente positiva, mas a aplicação daquilo vai nos levar a um acréscimo de tarifação, de taxas de impostos sobre o setor de telecomunicações, e outras mais que nós temos visto que trazem um cenário de um desafio tremendo. O setor de telecomunicações, ele tem no seu lado de custos, o seu grande consumo é de energia elétrica, energia elétrica teve um valor, um crescimento muito alto já esse ano, e também a importação de equipamentos a preços de dólar. Então, do lado do custo, nós tivemos um crescimento enorme. Do lado da receita, nós temos uma pressão muito grande por parte dos over the tops, nós temos lutado com isso, principalmente aqueles que utilizam a numeração, no caso de WhatsApp voz, que não achamos que é justo fazer da forma como é, e nós queremos um desbalanceamento, a existência de um desbalanceamento nos gera a pedir e necessitar de uma menor regulação nos nossos serviços para que possamos fazer frente. Essas questões que se mostram extremamente complexas e desafiantes deste ano, poderiam ter, por parte do governo, uma compreensão naquilo em que nós temos de regulação em excesso. poderíamos ter um pouco mais de liberdade neste momento para que os nossos custos caíssem e que nós continuássemos aprestando o serviço à população com o crescimento que era necessário.